Oiê gente linda, tudo bem por aí? Esse é o penteado do mês que nós vamos fazer hoje uns torcidinhos com a trança espinha de peixe E não se esqueçam que o canal Telma Tranças está com a parceria Loja Manu Brasil Vestidos de Noiva, acessórios, vestidos de madrinha Entra lá no site com o link que eu vou deixar na descrição desse canal E ganha o seu desconto E não sai daí não, que eu volto já já pra te ensinar Então você vai pegar uma mecha, as divisões são assim Uma mecha lá da frente, repartir no meio E vamos fazer aqui um torcidinho, ó A gente vai enrolando, enrolando, enrolando Até alcançar o meio da cabeça aqui atrás Vamos pinçar esse torcidinho pra aumentar o volume Pincei todo ele e agora vou reservar Do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa Pegou uma mecha Dividiu em duas Vamos torcer E ir pinçando Unimos as duas mechas E prende com um elástico de silicone Esse elástico nós vamos cobrir com a mechinha Em volta dele E prender com um grampinho A parte de baixo Nós vamos pegar inclusive esse rabinho aqui do meio Pegar bastante cabelo aqui Repartir no meio E vamos começar uma trança espinha de peixe Essa trança espinha de peixe Eu vou embutir as mechas aqui das laterais Eu passo a mechinha do próprio rabinho aqui E vou embutir mais um pouquinho de lá Eu vou embutir mais um pouquinho de lá Então vamos lá Acabou de embutir, agora é só ir passando as mexinhas de um lado pro outro até a altura que você quiser. E abrir também, soltar as mexas o tanto que você desejar. E eu vou terminar essa trança até o final, enquanto eu vou terminando aqui, nós vamos mandar beijo. Ana Maria, de Paulo Afonso, na Bahia. Um beijo, Ana. Beijo grandão. Obrigada por participar. Ana Lúcia Machado, ela é de Água Limpa, em Goiás. Um beijo aí pro pessoal de Goiás, tá sempre presente aqui no canal. E a foto de hoje é da Alessandra Porto Grise, ela é de Ibirá, em São Paulo. Tô pondo aqui a trança dela, olha que bonita a trança que ela mandou pra gente. Esse é o nosso penteado do mês, espero que você tenha gostado bastante. Não se esqueça do meu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Um super beijo pra ti e até a próxima.